Boa tarde, agora eu estou, avistei de lanche salgados ali, vontade de comer salgado, e eu vou comer, gente, salgado de um real, o negócio é isso, vai vir duas vezes, e não bora lá, comer, ó Boa tarde, eu vou querer bolinha de queijo, isso aqui é de que? É, bota no saquinho de carne, bota um dele, duas bolinhas, isso aqui o que é? Esse é carne, tem carne, tem carne com queijo, bota um, é isso aqui, né, e esse aqui, ó, um só um dele, já deu quantos aí? Cinco, cinco só? Só cinco, hoje tá certo, aí dá cinco reais, né, suco, padiabé não pode, tem suco, quer? O suco tem açúcar, né, então tá, querer o suco não por causa do meu esposo, tem diabetes, é horrível a situação Vocês viram, gente? Cinco reais, hein? Cinco salgados, e tudo quentinho, bem quentinho, pegando fogo Aí eu atravesso uma pista, e o meu esposo tá bem ali me esperando, vou querendo um pouquinho a pé, mas o sol aqui tá matando Olha aí, matando, só Bora pro carro Ó Meu Deus Uma delícia Olha o queijo Pegando fogo Ela me deu papelzinho, eu disse, não, vou pegar com a mão Uma delícia Hum, bem quentinho Esse aqui é o de carne Pegando fogo, gente Amor, é muito quente Gente, pegando fogo É, como é o nome desse aqui? Filó de queijo, olha Delícia O homem tá trabalhando, ó, gente Ó, o homem Sofreu um acidente Ô, glória Nós oramos por ele Ele pediu oração Fala, mas ligou Pedindo oração Passou pelo vale da morte E tá aí o homem vivo Trabalhando Ô, glória Esse Deus Faz milagre, né, mãe? Teu traumatismo Craniano Craniano E tá aí vivo Para honrar a glória do Senhor Ele mesmo disse Mãe, pra pão, tá morto Mas Jesus me deu chance de vida Aí tá aí trabalhando Glória a Deus Eu gostei Foi da bolinha Gente, o que é isso? Olha aí, amor Muito queijo E só um real Uma delícia Hum Esse aqui é o pãozinho, ó Queijo e carne Não gostei muito, não É pura pão Meu esposo tá comendo Esse aqui é o pãozinho com carne E esse aqui com frango, né? Gostou? Gente É muito salgado Agora é mal sujo Por cinco reais só E pegando fogo, né? Quente Olha o papelzinho que ele deu Não bebi com suco Porque contém açúcar Minha esposa não pode É diabético Então vamos beber só também, né? A paz do Senhor